Fala galera, beleza? Eu sou o professor Marcão e trago para vocês hoje uma super dica de análise combinatória voltada para o concurso da PMTocantins Foco Banca AOCP. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Marcão, eu estou fazendo um outro concurso, esse assunto vai me ajudar na minha preparação? Com certeza galera. Assunto certo em concurso público é análise combinatória. Maravilha? Então fique ligado que com certeza essa dica vai ajudá-lo. Algumas informações, sempre batemos esse papinho no início pensando em você que está assistindo aí pela primeira vez, já temos mais de 111 mil inscritos aqui em nosso canal, já deixou o seu likezinho aí, o seu joinha, deixe esse joinha aí, esse likezinho, porque isso é muito legal, é muito importante para a gente continuar aí o nosso trabalho. Maravilha? Então vamos lá. Na descrição do vídeo deixamos sempre o link do curso, é isso aí. Você que está interessado aí, que está se preparando para esse concurso da PMTocantins, é só você clicar aqui no curso, no link do curso, que você já vai cair direto na página, lá do matemática para passar e você vai ver que o curso é mega acessível e está tudo lá explicadinho. Caso você tenha alguma dúvida em relação como comprar ou está ruim, está apertado, entre contato temos lá um zap, um whatsapp, um número e temos o telefone convencional. Aqui, atrapalhar que não vamos. Podendo ajudar, com certeza ajudaremos. Beleza? Fique tranquilo aí, é só você entrar em contato conosco. Deixe um comentário aqui no vídeo, não quer passar o zap, não quer ligar, deixe o comentário com o seu contato, que imediatamente entraremos aí em contato com você e ajudaremos da melhor maneira possível. Siga-nos nas nossas redes sociais, é isso aí. É importante você estar junto com o MPP. Curtam lá a nossa fanpage. Estamos com quase 60 mil inscritos. Que isso, Marcão? É isso aí. Estamos dominando o Brasil. É o Brasil inteiro, galera. Juntos conseguiremos uma vaga. A gente precisa só de uma vaga. Então, eu e você conseguiremos essa. Uma vaguinha. Você precisa de uma vaga para passar no seu concurso. Então, siga-nos nas nossas redes sociais. Inscreva-se em nosso canal, porque às vezes você está assistindo aqui e não está inscrito. Então, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para você receber os vídeos. Toda vez que publicarmos aqui, você vai receber o vídeo no seu e-mail. Beleza? Show de bola? Então, vamos lá. Vamos à dica. Análise combinatória. PM Tocantins está aí. Vamos lá. O que diz a questão? Quantos são os anagramas da palavra teoria que começam com T e terminam com A? A palavra mágica está aqui. Anagramas. Então, no mapa, sem fazer rodeios. Falou em anagrama, falou em permutação. Repete aí na sua casa. Falou em anagrama, falou em permutação. Permutar nada mais é que trocar. Permutar nada mais é que trocar. Então, o que ele está te perguntando? Quantas são as palavras que conseguimos formar trocando as letras de posição? Essa é a pergunta. E quem vai dar essa quantidade? Quem vai dar a quantidade de anagramas, a quantidade de trocas? É a permutação e o fatorial. Identificamos que é uma permutação. Feito isso, próximo passo. Fazer o fatorial, né? Fazer o fatorial do número de elementos. Então, para você achar quantos anagramas, quem é que vai dar essa quantidade de anagramas? A quantidade de trocas. O fatorial do número de elementos. Marcão, eu não sei achar o fatorial. Muito fácil, né? Muito fácil você achar o fatorial. O fatorial, por exemplo, né? Se forem dois elementos. Dois fatorial. Quem é dois fatorial? Dois vezes um, que é dois, ó. É bem mecânica, que é uma multiplicação. Se tiverem três elementos. Três fatorial. Três vezes dois vezes um, seis. E assim, sucessivamente. Quatro fatorial. Quatro vezes três, vezes dois, vezes um. Cinco fatorial. Cinco vezes quatro, vezes três, vezes dois, vezes um. Ou seja, vai ser o fatorial do número de elementos. Isso vai te dar o número de trocas. Então, partindo agora para o exercício. Ele fala, ó. Começa com T e termina com A. Bom, sempre que ele usar esse termo, começa e termina, essas letras estão presas. Elas não vão permutar. Elas são fixas. Então, automaticamente, eu já amarro, ó. T, o, dia. Ó. A letra T e a letra A não vão permutar. Então, a permutação vai ocorrer com quantos elementos? Com quatro elementos. Seria o E, o O, o R e o I. Então, quatro posições, quatro elementos. Para saber o número de anagramas, é só fazer o fatorial. Vai ser quatro fatorial. Quem é quatro fatorial? Quatro vezes três, vezes dois, vezes um. Que vai dar a marcão? Vinte e quatro. Sem trocar muita ideia, qual é o gabarito? Letra D de Deus. Beleza? Então, galera, esse é o método MPP. Venha fazer parte desse time vencedor. Venha estudar conosco. Com certeza, você que é um cara concurseiro, tem alguém que estude conosco. Só você perguntar se essa pessoa estuda, conhece nosso material. Com certeza, a pessoa vai falar bem. Entre no nosso site, dá uma olhadinha lá nos depoimentos, porque eu tenho certeza que juntos conseguiremos uma vaga. E o próximo depoimento será o seu. Lá no nosso site. Com certeza, o próximo depoimento será o seu. Novidades de 2018, galera. Novidades de 2018. Estamos, né? Já criamos, na verdade. Estamos aí em gravação. Língua portuguesa para passar. Você pediu, nós atendemos, né? Selecionamos, aí escolhemos a professora top, professora Tatiana Rodrigues, né? Grande professora aí da língua portuguesa, né? Dá aula aqui em vários cursos aqui no Rio de Janeiro e ela tá com gás total. É a pessoa certa, pessoal, que escolhemos aí a dedo, né? Pra ajudá-los aí na língua portuguesa. Então, lançaremos em 2018 língua portuguesa pra passar e redação pra passar. Imagina, matemática e português juntos, né? É isso aí, galera. A aprovação é certa. Vem estudar conosco, venha fazer parte desse time vencedor. Vou ficando por aqui. Espero ter ajudado. E matemática é o quê? Pra passar. Valeu, galera! E aí